A equipa de Hockey em Patins do Clube Hockey dos Carvalhos recebeu na tarde deste domingo o Infante Sagres na 8ª jornada do Grupo 1 do Campeonato Nacional. A equipa de Custódio Silva acabou por levar a melhor por 4-2. O grupo do Infante Sagres entrou com tudo e com grande vontade de inaugurar o marcador bem cedo, como ficou provado na oportunidade de Inês Açureira, logo aos 3 minutos de jogo. Aos 5 minutos, o Infante Sagres chega mesmo ao golo por intermédio de Daniela Costa e estava assim feito o 1-0 na partida. Segundos depois, a formação do visitante dispôs numa grande penalidade, mas na conversão. Daniela Costa atirou por cima da baliza dos Carvalhos, perdendo então a oportunidade de aumentar vantagem. Uma primeira parte em que a grande intensidade e agressividade imperava em quadra. Apesar das boas oportunidades de parte a parte, a formação da casa foi mesmo para intervalo a perder pela máxima mínima. Aos 2 minutos da segunda parte, livre direto para a equipa de Oscar Alves. Raquel Santos chamada à conversão, mas a guardiã Inês Moreira defendeu e manteve a baliza inabalável. Aos 4 minutos, Mafalda Monteiro chega à igualdade no marcador, mas a divisão de pontos não chegava e os dois emblemas foram logo atrás do segundo golo. O segundo golo não tardou a aparecer, mas foi a formação visitante que voltou a estar por cima depois de um grande golo de Inês Açureira. Ainda com um stick quente, a camisola nova do Infante Sages aumenta para 3-1. Pouco tempo depois, penalti para os Carvalhos e, sem vacilar, Raquel Santos reduz a desvantagem para um golo. A 8 minutos do final da partida, Andréia Moreira dilata para o 4-2, resultado que se manteve até ao apito final. Porém, ainda houve tempo para o Carvalhos tentar fazer o 4-3 através de um livre direto convertido por Raquel Santos, mas a sorte não esteve do lado da equipa da casa. 4-2 a favor das visitantes, alcançando assim a segunda vitória no campeonato e adquirindo o quinto lugar com 7 pontos. Já o Carvalhos permanece em último lugar com 2 pontos. No final da partida, cada treinador e a respectiva jogadora fizeram uma análise deste jogo correspondente à oitava jornada do Grupo 1 do Campeonato Nacional. Foi um jogo muito complicado. É um jogo que eu considero um jogo do nosso campeonato. O Carvalhos é uma equipa do nosso campeonato. Nós estávamos prevenidos e preparados e trabalhamos durante a semana numa estratégia de que vinhamos de afrontar uma equipa muito boa. Eu gostei de uma equipa muito boa também, com excelentes jogadoras, só com o nosso querer, a nossa força de vontade e aquilo que nós temos vindo a fazer nos jogos anteriores, mesmo até nos jogos grandes com o Sporting, com o Benfica. O trabalho que nós temos feito não tem sido coroado com êxito, neste caso com vitórias, até mesmo com um empate que podia ser. É evidente que essas equipas não são com o campeonato, são estas e nós vinhamos preparados para isso. Nós queríamos tirar daqui três pontos e, felizmente, conseguimos, lutamos, trabalhamos bem. Há alguns momentos não tão bem, mas isso faz parte do jogo. Em 50 minutos é muito difícil manter o mesmo ritmo. Acho que estivemos muito bem a defender, também bem, nem sempre bem a contra-atacar e, quando foi preciso, fizemos os golos, podíamos ter feito mais. Também o Carvalhos, em bolas paradas, podia ter feito um ou outro golo mais, mas acho que aqui, com todo o respeito que eu tenho para os Carvalhos, acho que estas miúdas mereceram esta vitória, perfeitamente. Eu acho que nós tentámos sempre controlar o jogo, ter posse de bola. É uma equipa que tem muitas jovens, tem muita força. Tentar ao máximo controlar o jogo delas. Acho que fizemos muitas faltas e não fizemos, mas pronto, aguentámos esse declínio um bocadinho aqui nas faltas. Não pensámos nisso, não pensámos no árbitro, pensámos em marcar golos e ganhar, lutar até o fim, queríamos mais do que elas, queríamos mais do que elas e conseguimos. É uma jogadora muito forte, muito possante e qualquer toque, ela cai logo, também porque vem em força e é normal. Tínhamos que tentar parar o remate dela, também outras boas jogadoras que matam a ETEC, é muito boa na área, tentar marcar em cima para não as deixar jogar, controlar os níveis anímicos, manter a calma sempre. Nós conhecemos muitas destas jogadoras porque vieram do Infante, a guarda-redes também é muito boa, também esteve muito bem, mas pronto, acho que foi mesmo isso. Nós quisemos mais do que elas, também temos um bocadinho mais de experiência na defesa, que nos Carvalhos nota-se um bocadinho porque são mais jovens, mas antes de chegar lá, acho que foi um ótimo jogo para quem viu e para quem também não estava aqui na bancada e conseguiu ver em casa, acho que foi um ótimo jogo. Basicamente foi um jogo muito equilibrado, como são todos nesta fase, e nos pormenores e nos pequenos erros faz a diferença. Nós estávamos a crescer nesse sentido, semana passada em Coimbra gostávamos do resultado também, sofremos dois golos de lances que não podemos sofrer, hoje voltávamos a sofrer dois golos que normalmente não sofremos, também na concretização, não tivemos numa tarde muito acertada, falhámos vários golos, tivemos duas, três situações de bolas paradas, mas não conseguimos fazer golo. Isto é mesmo assim, estamos numa fase crescente, estivemos bem no jogo, um jogo equilibrado e muito contento com o que elas fizeram. Era um jogo muito importante para nós, que infelizmente correu mal. Nós tentamos, lutamos, atacamos, mas não conseguimos marcar, e elas vieram cá abaixo e conseguiam. Na altura de juntar as tropas, não é levantar a cabeça, é baixá-la, pensar aquilo que correu mal e trabalhar na falta muito de campeonato, e os resultados não estão a ser o que nós queríamos, portanto temos que trabalhar para inverter o rumo dos resultados. Basicamente foi o momento-chave, na minha opinião. Depois de procurarmos tanto, atacarmos tanto, rematarmos tanto, conseguimos chegar ao empate, e logo a seguir sofremos dois golos, foi uma machadada que depois é difícil de reagir, tentamos e não conseguimos chegar ao 3-2, mas depois tivemos que subir para tentar igualar o jogo, e acabamos por sofrer o quarto golo. O Carvalhos prepara agora a deslocação à quadra da feira, enquanto que o Infante Sacres prepara a recepção académica. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto